De forma que passa a chamar o item de número 1, é o processo 48.500.39.36.2012.20, proposta de repasse tarifário das variações de tarifas dos contratos de uso dos sistemas de distribuição. O diretor relatou, doutor André Peptoni. Em 24 de maio de 2011, foi homologada a resolução normativa 435, que definiu a estrutura dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, e consolidou a regulamentação dos processos tarifários. Em 13 de dezembro de 2011, foi emitida a nota técnica 323 da SRE, que apresentou proposta de regulamentação dos procedimentos de cálculo do reajuste tarifário anual das concessionárias de distribuição de energia elétrica e dos componentes financeiros, a qual foi submetida ao processo de audiência pública 78-2011. Em 2 de julho de 2012, foi emitida a nota técnica 205, que analisou o repasse tarifário oriundo das variações de tarifa dos contratos de uso do sistema de distribuição nos reajustes tarifários das distribuidoras de energia elétrica. A nota técnica de 2011 a 323 propôs a enumeração dos componentes financeiros a serem incorporados nos reajustes tarifários, ficando vedada a consideração de financeiros que não estivessem expressamente previstos no PRORET. E são eles, os subsídios, as garantias financeiras na contratação dos CCARs, o saldo a compensar da RTE, ainda remanesce em alguns casos, penalidade pró-descumprimento de meta de universalização, repasse de compensação de continuidade, neutralidade dos encargos setoriais, recálculo do reajuste de revisão anterior e saldo financeiro a compensar ano anterior. A SRE não incluiu o componente financeiro relativo à desconcatenação de tarifas do contrato de uso do sistema de distribuição, por entender que a aplicação desse componente seria mais adequada na conta de compensação de variação dos valores de itens da parcela A, a CVA, já que essa trata de variação de custo em período inferior ao ano, que é o caso. Dado que a desconcatenação da variação das tarifas de uso de distribuição é fato, cabe então analisar a possibilidade de sua inclusão no rol de custos abrangidos pela CVA e, sendo este o caso, avaliar a pertinência de se recomendar ao Ministério de Minas e Energia a alteração da portaria conjunta MME-Ministério da Fazenda, portaria de número 25, de 2002, para a captura da variação desse custo pelo mencionado mecanismo da CVA. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Os contratos de concessão do serviço de distribuição definiram em sua cláusula sétima as regras de reajustos tarifários, que juntamente com as tarifas homologadas em seus anexos foram reconhecidas como suficientes para a adequada prestação do serviço e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Pelas regras definidas no contrato de concessão, o índice de reajuste tarifário é dado pela aplicação da fórmula listada em tela. Assim, conforme fórmula de reajuste do contrato de concessão, não foi estabelecido o repasse de variação de custos incorridos pelas concessionárias entre períodos tarifários. Nos reajustes, as tarifas a vigorarem no próximo ano eram alteradas de forma a refletir essa variação de custo, entretanto, sem a compensação pelas variações de preços ocorrida no período de referência. Porém, o artigo 1º da medida provisória 202.227 de 2001 fixou exceção à lei do real para o item de custo da parcela A dos contratos de concessão. Com base na referida medida provisória, foi criada, então, a conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A. Conforme previsão expressa no artigo 1º da Portaria Ministerial Conjunta, Ministério da Fazenda e MME, de número 25, para efeito de cálculo da revisão do reajuste tarifário, a CVA abrange atualmente as variações dos valores dos seguintes itens de custo da parcela A. Estão todos listados no voto, não irei lê-los. Por sua vez, o artigo 7º dessa mesma portaria relaciona os itens de custo da parcela A não abrangidos pela CVA, que teriam a data de alteração de seus valores concatenada com a data de revisão ou reajuste tarifário da concessionária de distribuição de energia elétrica, e estão também todos a seguir transcrito. Ressalta-se que o encargo de uso do sistema de distribuição foi incluído no artigo 7º por meio da Portaria Interministerial 361, de 2004, no pressuposto de que os contratos de uso do sistema de distribuição seriam todos concatenados com a data da revisão ou reajuste tarifário das concessionárias, acessantes e usuárias. Entretanto, por se tratar de contratos firmados entre concessionárias de distribuição, ou seja, uma sendo a acessada e a outra a acessante usuária, cada qual podendo, de um lado, dê contrato com diversas distribuidoras acessantes ou, de outro lado, ser usuária de sistemas de distribuição pertencentes às várias acessadas, todas elas podendo ter datas de reajuste tarifários distintos umas das outras, tornou-se inviável a desejada concatenação a que se refere o artigo 7º da Portaria 25. A figura a seguir mostra como é fragmentado os meses em que são realizados os reajustes tarifários. Então, nós temos um gráfico que demonstra as datas de realização dos reajustes tarifários, mês de reajuste e quantidade de distribuidor envolvido. A gente pode perceber que ele é distribuído ao longo dos 12 meses do ano, com concentração no mês de agosto e abril. Diante do exposto, nos reajustes até então realizados, foi considerado componente financeiro para o repasse da alteração da tarifa de CURG nos períodos entre reajuste, como forma de simular a concatenação das datas de reajuste às distribuidoras acessadas e acessantes. Na apuração deste componente financeiro, buscou-se realizar os mesmos critérios para apuração da CVA dos demais itens da parcela A, isto é, capturar apenas a diferença de preço entre o CURG considerado um reajuste tarifário e o valor efetivamente realizado. Entretanto, cabe destacar que o componente financeiro relativo à desconcatenação do CURG não é atualizado pela SELIC, mas sim pelo IGPM. Tendo em vista que, de acordo com o PRO-RETE, o componente financeiro relativo à desconcatenação do CURG não deve ser contemplado no rol dos itens de demais componentes financeiros, falta discutir, do ponto de vista técnico, a conveniência de instrumento para tratar a desconcatenação do CURG. Uma alternativa seria a inclusão do CURG no rol dos itens da parcela A abrangidos pela CVA, conforme prevê o artigo 8º da Portaria Interministerial nº 25. O que se verifica pelas portarias interministeriais é que se buscou dar tratamento para a variação de preço de todos os itens da parcela A por meio da inclusão na CVA ou pelo comando de concatenação. Assim, a distribuidora tem garantia de repasse de todas as variações de custo dos itens de parcela A que não estão concatenados, com exceção do encargo do ONS. Além disso, o CURG faz parte dos custos de transporte de energia definidos no contrato de concessão e tem semelhança com os demais custos, como, por exemplo, a rede básica. A tarifa de uso do sistema de distribuição remunera a concessionária de distribuição acessada pelo uso de sua rede de distribuição, enquanto a tarifa de uso do sistema de transmissão remunera o uso do sistema de transmissão. Nesse sentido, verifica-se que, por coerência, o CURG deveria fazer parte do custo de componência da CVA, já que na transmissão é assim. A relevância do custo é outro ponto a ser observado. Quando somadas todas as despesas de distribuição no Brasil, o CURG responde por somente 0,46% dos custos da parcela A mais parcela B, considerando dados de 2010 e não incluído o PIS, CONFIS e CMS, sendo que os custos de distribuição somam 8,3%, o que a princípio daria suporte a uma não recomendação de inclusão nesse item na CVA. No entanto, esse percentual é de 9,8% para aquelas empresas supridas integralmente por outras distribuidoras, uma participação de custo equivalente com a da rede básica. Assim, conclui-se que a não inclusão do CURG na CVA acarreta em uma situação em que uma distribuidora com uma dependência maior no uso do sistema de distribuição de outras concessionárias enfrentaria risco maior do que aqueles que dependem mais da rede básica. Uma situação incoerente se considerarmos que tanto o CURG quanto a rede básica referem-se ao custo do transporte de energia. Em face da exposição acima, endosso a recomendação da SRE no sentido de encaminhar ofício ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério da Fazenda, solicitando que o CURG seja remanejado do art. 7º para o art. 1º da Portaria Interministerial, de modo que a CVA passe a registrar as variações de preços ocorridos no período entre reajustes tarifários, também em relação a esse custo a parcela A, objetivando principalmente da igualdade de condições para as referidas distribuidoras que possuam contratos afetados por esse item. E, por fim, a SRE recomenda incluir, por razões análogas, a relação do art. 1º da Portaria Interministerial, nº 25, com o fito de contemplar no mecanismo da CVA o item de custo a parcelar denominado encargo de energia de reserva, instituído pelo Decreto nº 6353, de 2008, hoje considerado justamente como encargo de energia de reserva. fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.39.36.2012, dígito 20, voto por que seja encaminhado o ofício ao Ministério de Minas e Energia, solicitando a inclusão do CURG e do encargo de energia de reserva na lista do art. 1º da Portaria Interministerial, nº 25, de 2002. É o voto. Ok. Discussão. Em votação. Voto com relato. Também voto com relato. Também voto com relato. Discussão por encaminhar ao Ministério da Minas e Energia, solicitação de inclusão do CURG e do E.E. em cargo de energia de reserva, na lista do art. 1º da Portaria Interministerial, Ministério da Fazenda, Ministério do MME e MME, nº 25, de 2002.